Saitama vs Garou foi uma luta que parou o mundo dos otakus. Toda semana esperávamos informações novas para saber que desfecho e que destruição cada golpe desses dois monstros iria causar. Mas, após toda a euforia e animação pela batalha, me veio um pensamento, que o estilo de luta de Garou me lembrava bastante o estilo de algum personagem de Dragon Ball. E nesse caso é o Yantia, e me veio na cabeça, e se os dois lutassem? E nesse vídeo, eu trago as respostas com base na minha pesquisa e cenário. Lembrando, esse vídeo é a minha opinião dos fatos, além de que eu não irei considerar nenhum poder que seja de outros seres, ou seja, não vai ter Garou cósmico aqui. E muito menos Yantia Time Break, entre aspas, que eu já ouvi falar bastante por ser aí absurdamente forte. E o vídeo irá ser dividido em pontos, ou seja, eu irei falar o atributo de cada um, e depois dar o ponto de quem venceu. Mas lembrando, e nem sempre ter um ponto a mais que o outro significa vitória, já que a diferença de um atributo para o outro pode trazer a decisão. E também, eu irei usar a versão de Dragon Ball Z para comparação. Com tudo dito, vamos para a Batalha Mortal. Yantia é bem mais rápido do que aparenta. Porém, ele não demonstra isso, por ter pouco tempo de tela em quase todo Dragon Ball Z e Super. Porém, Yantia confirma estar entre os três terráqueos mais fortes da Terra, provavelmente estar na terceira colocação. O que deixaria Yantia próximo de Kuririn, que por sua vez consegue acompanhar sua esposa 18, que consegue lutar na velocidade superior à da luz. Pelo fato de ser superior à Vegeta no início da saga Cell. Porém, um feito mais consistente de velocidade é o fato de Yantia conseguir surpreender e até mesmo reagir aos ataques de Cell Jr. Que por sua vez, dá um trabalho para Goku cansado, Vegeta e Trunks em Super Saiyajin na saga Cell. Porém, na saga Buu, Yantia conseguia reagir facilmente aos ataques de Olibo. Que no torneio do Outro Mundo, teve uma luta acirrada com Paikuhan. E o mesmo era tão forte e rápido, ao ponto de conseguir derrotar Cell Super Perfeito com dois golpes. E forçar Goku a usar o Super Kaioken. Garou possui efeitos de velocidade bem concretos em sua forma monstro. Pelo fato de estar ampliado. E também, o mangá mostra isso com muita mais clareza. Como por exemplo, Garou ter superado a velocidade de Flash Flash que é dito conseguir se mover na velocidade da luz. Outra coisa, é o fato que em sua luta contra o esperma platinado, Garou conseguiu criar uma mini constelação no planeta Terra. E como é mostrado de forma explícita do mangá, ambos criaram a mini constelação em 1,3 milissegundos. Mas não acaba por aí. O próprio Garou mostrou conseguir superar a velocidade de esperma platinado. Ficando incrivelmente mais rápido. Bom, é um ponto complicado. Só de Yantia reagir um pouco a Cell Juniors, e até mesmo pegar de surpresa, já é um feito a bem acima da velocidade da luz. Entretanto, eu daria esse ponto para Garou. Que ao me ouvir, teve um feito de velocidade mais concreto e explícito. Em durabilidade, Garou é literalmente um monstro. Ele conseguiu resistir aos ataques da Centopeia Ancestral, que tinha tamanho e velocidade colossal. Ao ponto de conseguir girar a mais de Mach 700 para gerar uma energia ofensiva. Garou também foi capaz de aguentar dezenas de golpes consecutivos de Saitama, que estava se segurando para não matar. O que provavelmente iria escalar ele para nível lua. E provavelmente, Garou poderia evoluir um pouco mais com a sua adaptação. Yantia, por ser do universo de Dragon Ball, provavelmente seria muito mais poderoso que muitos personagens de anime. E isso é confirmado pelo fato de Yantia na saga Cell, foi confundido com Goku na saga Saiyajin, e provavelmente Vegeta. E Vegeta sofreu um Kamehameha de Goku Kaioken, que havia o superado. O que iria escalar Yantia, no mínimo a nível planeta. Já que Goku se tornou mais forte que Vegeta nesse Kaioken, que anteriormente havia explodido um planeta. Seria o suficiente para Yantia ser escalado a nível planeta. Porém, tem mais. Yantia, mais para frente, teve resistência para aguentar golpes de Cell Juniors. Cada um tinha o mesmo poder. E bem, os Cell Juniors tinham o poder de um Super Saiyajin. E isso é provado pelo fato deles fazerem pressão em Goku Cansado, Vegeta e Trunks em Super Saiyajin. O que iria escalar Yantia para provavelmente planeta grande. Bom, esse é um ponto fácil de ser dado. Garou, o monstrificado, pode ser resistente. Porém, Yantia já lutou com personagens com capacidades destrutivas bem maior do que as que Garou o monstro enfrentou. Sendo um ponto dado para o Yantia. Agora, o que provavelmente é o mais esperado, a potência de ataque. Bom, a potência de ataque de Garou é surpreendente. Ele foi capaz de socar as camadas da Terra a uma força imensa, ao ponto de empurrar as mesmas. O que pelo tamanho da área, e a força precisa para isso, iria ser no mínimo nível Lua. Entretanto, Garou possui uma técnica fomentável. A Hoaring Our Sky Ripping Fist. Uma técnica que cria ondas de choques devastadoras. Que foca em ferir os órgãos internos de seu oponente. Negando assim, a sua durabilidade na pele e até mesmo nos ossos. Yantia é superior a todos os personagens da saga Saetin. E a maioria da saga Frieza. Se levarmos em conta, que ele está superior a Vegeta. Yantia seria no mínimo planetário. Porém, Yantia é provavelmente superior ao Rei Vegeta da saga Z. Que com um levantar de mãos, teve força suficiente para destruir três planetas com facilidade. Porém, eu vou escalar Yantia apenas como planetário. E não para planeta grande ou, entre aspas, multi-planetário. Como alguns dizem. E Yantia é provavelmente mais forte que a base planetária. Já que se levarmos em conta a luta contra Olibo. Que é escalada para Kohan. O mesmo que venceu o céu perfeito. Yantia é provavelmente planeta grande. Já que eu iria achar Isa Zero escalar Yantia como um sistema solar. Por esse feito. Já que ele não lutou com o céu diretamente. Então, ao meu ver. Ele vai ficar como planetário. Mas o nível, vocês decidem. Bom, acredito que esse ponto tenha ficado claro. Yantia tem uma potência de ataque superior a de Garou. Garou teria uma chance contra Yantia. Se usasse sua técnica de nome extenso. Porém, caso ambos tivessem choque de suas habilidades mais fortes. Yantia sairia vencedor. Mais um ponto para Yantia. Experiência e experiência de batalha. Bom, Garou é um exímio lutador. Tendo aprendido suas artes marciais com Silver Fang desde pequeno. E tendo aprimorado elas com os anos de treinamento. Porém, ele também aprendeu a se adaptar ao nível de seus oponentes. E de seus estilos de luta. Imitando golpes e até mesmo a pose de combate. Ele é um exímio lutador. Mesmo sendo tão jovem. Já Yantia teve seu treinamento com o mestre Kami. Iniciado na adolescência. Aprendendo o estilo usado por Goku. E outros personagens da franquia. Além de ter lutado contra vários personagens. Como Tenshinhan, Cyberman, as forças especiais Ginyu. E por aí vai. É um artista marcial há anos. E estando mais ou menos com seus 40 anos de idade. Bom, esse é um ponto complicado. Mas ele dá esse ponto para Yantia. Pelo fato de ter anos a mais de treinamento e confrontos. Garou talvez pudesse copiar o estilo de luta de Yantia. E talvez até mesmo replicar algumas técnicas. Como a Wolf and Fist. Porém, ainda dou esse ponto para Yantia. O confronto. Bom, em um confronto. Eu feria Garou usando sua velocidade e suas técnicas para vencer Yantia. Que seria bem mais forte que ele. Enquanto Yantia iria se segurar do início. Por ser bastante confiante. Assim como mostrado na saga Saedin. Não seria um massacre. Yantia passaria uma certa dificuldade. Já que Garou pega pesado. E o Yantia não vai com tudo. Garou teria suas chances de vencer Yantia. Porém, ao meu ver. A maioria das vitórias e cenários de Yantia versus um Garou monstro. Seria a vitória de Yantia. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando. Esse vídeo é a minha opinião. Analisando os feitos. E se tiver outra opinião. Deixe aí educadamente nos comentários. Não é porque seu amado Garou perdeu. Que precisa hatear o canal. Recado dado. Eu sou o Illuminati. E até a próxima.